Fala aí gente, bom, vocês já viram noa, né? Bom, isso foi muito legal, não é? Bom, hoje nesse episódio a gente vai lá no museu E eu vou gravar a gente indo lá, tá? Pra você explorar Te ver daqui a pouco, tá? Tchau! Vou ver a real O nome aos meus lábios, gira o fundo Se parece todo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me esquecer Meu coração Extra, extra! O meu pai sai do carro só pra dançar Tenha temperatura, vai pedir de pão Mas eu sei contribution Meu coração Mas eu vou me senti Eu vou pegar Tchau. 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 Tchau.